É da sua arte mesmo, hein? Essa camisa sua é do PT, não? Não! Você tá chegando aonde, meu filho? Chegando dos Estados Unidos, fui dispensado da cooperação, conheci dois amigos, Gustavo Costa e Rodrigo Salomão, no Sorocaba, São Paulo. Sorocaba? Que isso, como é que tá a criminalidade lá, você teve que ter ido lá? A criminalidade lá tava muito pesada, nós montamos uma equipe e começamos a fazer uma varredura, montamos vários bandidos, degolamos outros e fizemos aquela varredura completa. É isso, cara? É mesmo? É ótimo. Aquela baguncinha? Aquela baguncinha. E esse Gustavo Salomão e esse outro cara, eles são parceiros? São parceiros antigos que eu voltei a conhecer eles lá em Sorocaba. São Paulo. Beleza. Os caras então são faca na caveira? Faca na caveira. Muitos antigos e muito trabalho e diversão.